Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live do canal HB Santos TV, um vídeo na realidade, né? Vamos fazer aqui o nosso pré-jogo, hoje o Santos vai a campo para enfrentar o Água Santa em busca da permanência na Série A do Campeonato Paulista. Tomara que tudo dê certo hoje. Bom galera, durante toda a semana nós vimos muitos nomes sendo especulados aí, né? Após a chegada do Fabian Bustos, muitos destes nomes estrangeiros, né? Tendo em vista que o Carilli não conseguiu desenvolver um bom trabalho no Santos no início dessa temporada. O Santos foi lá, contratou o Bustos e depois da chegada dele, esses nomes estrangeiros começaram aí a surgir. E mais um nome surgiu hoje, primeiramente. Hoje não, ontem, né? No finalzinho da noite, né? Mas primeiramente eu vou listar aqui os nomes dos jogadores, né? Os nomes que foram surgindo aí desde o início da semana. Foram estes. Fernando Sobral Brayron Castillo Brian Angulo William Maranhão Volante, né? João Rojas Que já atuou pelo São Paulo Já jogou também no Emelec Almendra, meio campista do Barcelona de Guayaquil Luan Meio campista do São Paulo Tietê Também do São Paulo, mas está atuando aí no Atlético Mineiro Emanuel Martínez Foi o último nome que surgiu aí Atacante Também lá do Barcelona de Guayaquil Muitos jogadores aí do Barcelona de Guayaquil Jogadores que são conhecidos Do Fabian Bustos Tá terminando aí o campeonato O Santos está prestes a decidir o seu futuro no campeonato paulista E nenhum Nenhum nome sequer Destes aí que eu listei pra vocês De fato foi contratado Né? Logicamente nós já fizemos aí as nossas cobranças A nossa diretoria Mas até agora nada Né? Pessoal Só nos resta Esperar Né? Depois De uma tempestade Como essa aí Que nós estamos vivendo no Santos Que dias Mais Bonitos Possam surgir Em relação ao nome aí do Emanuel Martínez Que foi o último nome Que surgiu Na lista Né? Da mídia Né? Especulações e tudo mais Eu andei observando os números do Emanuel E logicamente não estou falando aqui que o Santos Vai de fato contratar Porque agora Os nomes surgem Mas não dá pra acreditar mais né pessoal São tantos nomes São nove nomes que aparecerão aqui Três volantes Três atacantes E três meias Né? Quase um time inteiro aí E o Santos não trouxe Um nome Sequer Então eu vou aqui analisar os números Do Emanuel Martínez Que é atacante Foi o último nome Eu acho que o Santos está indo nessa linha Tá? Tá procurando um volante Um meia E um atacante Ah tem o lateral direito né? Que foi o O Brayron Castillo Que eu não falei No caso foram Três volantes Três atacantes Dois meias Né? É isso mesmo? E um lateral direito Então o Santos está indo mais ou menos Nesta linha Né? Precisa de atacante Meia E lateral O Santos está indo nessa linha Então assim Eu andei analisando aí Os números do Emanuel Martínez Que é atacante Lá do Barcelona de Guayaquil Ele tem contrato com o Barcelona de Guayaquil Até o dia 31 de 12 de 2023 O seu passe está avaliado aí Em 1 milhão e 200 mil euros Tá? Então vamos aos números Né? É Chacarita Juniors Clube Atlético Chacarita Juniors Ele marcou Um gol Em 12 partidas Logo se transferiu aí Para os É CA San Martins San Juan 31 jogos 3 gols Né? É Deportivo Cuenca Ele jogou 58 partidas Fez 10 gols Deu 15 assistências Tá? É No Barcelona de Guayaquil São 91 jogos 16 gols E 18 assistências Para mim Jogador que chega aí Como atacante Mas que pode jogar também Como meia Né? Pelo menos é o que diz aqui É O scout do Transfermarkt Tá pessoal? Então assim Muitos nomes Surgindo Torcedor fica impaciente Ainda tem a situação A ser resolvida hoje Dentro de campo Vamos esperar para ver né? Para depois fazer as nossas As reclamações elas vão surgir As cobranças vão surgir Independentemente do que Aconteça Hoje Jogo às 16 horas Contra O Água Santa Mas assim É um absurdo né? Tantos nomes Serem pautados E nenhum destes nomes Serem contratados Tá difícil É mole ou quer mais Torcedor? Vamos aguardar Time de hoje Bom Nem olhei quem vai entrar em campo hoje Eu quero que quem entre Faça o seu papel Vença E não deixe o torcedor Santista Passar vergonha Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado A noite A noite não né? Terminou a partida aí E nós Iremos iniciar O nosso pós-jogo Tchau tchau Fiquem com Deus Fui Tchau